A questão de cantar, apesar de ser filho de mecânico, eu sempre queria seguir a profissão do meu pai, que era ser mecânico. Mas aí, como meu pai era aquele pai coruja, não menino, não vai, vai se cortar, vai se machucar. Aí, meu pai nunca deixou, então, a questão de cantar e ser locutor de rádio, cantar era uma coisa que eu sempre queria, era sempre um sonho, cantar ou então ser locutor de rádio. Tanto que eu me trancava no banheiro, aí ficava lá, fazia as entrevistas, e minha mãe, menino, sai desse banheiro, menino, vem logo pra cá. E foi uma coisa que aconteceu por acaso, e graças a Deus está dando certo, como é o caso da rádio. Nesse trabalho que a gente vem fazendo aí, que o pessoal está abraçando com muito carinho, que você já conhece. Com certeza, é um trabalho que hoje, um trabalho hoje reconhecido, graças a Deus. Eu acho que quando a pessoa planta, a pessoa colhe, né? Eu entrei no rádio há cerca de 16 anos. Eu entrei no rádio há 16 anos. Não me apaixonei, de repente deixei o rádio, mas sempre fazendo trabalhos e de repente resolvi voltar. E graças a Deus, o resultado hoje, graças a Deus, vivo do rádio, vivo da TV, vivo do trabalho que a gente exerce. E eu fico feliz demais de ver você na TV, ou no rádio, né? Que é na 94FM, qual o horário do seu programa lá? O meu horário, quando eu cheguei em Cajazeiros, era um horário bem pequeno. Você tira por aí. A gente começou, era uma hora de programa, depois foi pra duas, três, e hoje a gente está com quatro horas de programa. Que é das 14h às 18h, de segunda a sexta, que é um programa no estilo bem bacana. Tem chucalho, tem buzinha, tem aquela alegria, o ouvinte participando do ar, pedindo a sua música. E estamos aí, né? Graças a Deus, dando certo. Mas você começou a cantar assim, exatamente assim, vou viver da música. Começou a dizer assim, vou viver, pelo menos cantando assim, em festas com a primeira banda. Olha, a primeira experiência que eu tive como cantor de banda foi na cidade bonita de Santa Fé. Eu acredito, se não me falha a memória, foi no ano de 2009, por aí, 2009, mais ou menos 2007, 2008, por aí. Era uma banda que foi formada lá, entre amigos, era Forró Bonito, que inclusive a gente tocou aqui. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Na festa do Chamegão. Isso, lembro. Eu me lembro, nesse dia era a gente, Forró Moral, tem outras bandas. E a gente tocou, e pra gente foi um prazer imenso estar assim, entre grandes bandas. E foi através dali, daquela banda, Forró Bonito, que eu vi que dava certo, né? Porque assim, a gente tem que experimentar pra ver se dá certo, né? Então, depois dali, a partir daquele momento, eu tive a certeza que também, por que não tentar, né? Poderia dar certo, conciliar o rádio com a música. Porque até então eu só era locutor de rádio. E quando apareceu a oportunidade, engraçado, Angelo, que eu chegava lá no ensaio dos meninos lá, né? Era o dono da banda, era o Fred, eu dizia, Fred, deixa eu cantar, deixa eu cantar. Ele, menino, tu não sabe cantar não, tu tem a voz rouca, não sei o que. Não, deixa eu cantar. Aí um dia, o vocalista deles adoeceu no ensaio lá, não pôde tirar o ensaio. Aí eu, sem saber que ele tava lá, comecei a puxar umas músicas de vaquejado, umas coisas. E ele achou interessante, né? E foi aí que ele me fez o convite e deu certo. E quando eu cheguei a Cajazeiras, eu encontrei, eu conheci o nosso parceiro aí, meu amigo Tiago, que é o famoso, o Tiaguinho dos teclados, né? Que a gente costuma dizer nos shows, Tiaguinho dos teclados, o homem das mãos mágicas. E aí, Tiago me procurou pra gente formar esse projeto, que era Passarinho Góes e o Forrozão 2.0. E graças a Deus, Angelo, tá dando certo, onde a gente chega bem aceito. Bom, Passarinho, pra gente conhecer o teu trabalho, eu já conheci o teu trabalho, você tocou várias vezes lá no Varanda, em outras aqui, na cidade de Cajazeiras, já acompanhei. Mas o pessoal de casa ainda não conhece o seu trabalho, que tá assistindo. Tem que ir ao seu show. As pessoas já começaram a pedir sua música na rádio, porque eu sei que é uma das mais pedidas. Graças a Deus, a gente tá aí, só comendo um pedaço. Então, vamos tocar primeiro aí, e com certeza, o pessoal conheceu o teu trabalho a partir de agora. Pronto, Angelo, antes da gente começar aqui, eu quero agradecer ao pessoal que tá na internet, que tem muita gente nesse momento. Ah, hora dessa vez. Até porque durante a semana a gente tava avisando que vinha pra cá e tal, e o pessoal conferiu o trabalho da gente de perto, e como você acabou de frisar. E muita gente tem aquela curiosidade de conhecer o trabalho da gente de perto. Então, inclusive, hoje, saindo daqui, a gente vai estar lá no nosso amigo Zé de Gustório. É um sítio próximo aqui, o sítio Cachoeirinho, uma quadra muito boa, já é tradição essa festa lá. E o melhor, Mulher de Graça. Olha aí, vamos pra lá hoje. Então, vamos lá, Tiaguinho, vamos mostrar aí. Mas senta, senta na beleza, senta, senta na beleza, senta, senta na beleza. Tá de castigo, viu, nega? Sucesso! Saquei a paça de nós, o Pozo 2.0, junto e misturado pra galera do forró. Fica só descendo, fica só subindo, fica sem mexendo, fica sem bebido. Ô meninas, minha malandinha, Ana Tereza, ela não é nada demais. Se eu vou na frente, ela vai atrás. Se é pra subir, ela quer descer. Só quer desobedecer. Mas senta, senta na beleza, senta, senta na beleza, senta, senta na beleza. Dá de castigo, viu, nega? E senta, senta na beleza, senta, senta na beleza, senta, senta na beleza. Dá de castigo, viu, nega? Sucesso em todo o Brasil, Tiaguinho! O Pozo 2.0, junto e misturado. Diretamente daqui, ó. Certão alerta, Angelo Lima, estourado e pipocado. Fica só subindo, fica se mexendo, fica sem bolindo. Ô meninazinha, malandrinha, Ana Tereza, ela não é nada demais. Se eu vou na frente, ela vai atrás. Se é pra subir, ela quer descer. Só quer desobedecer. Mas senta, senta na beleza, senta, senta na beleza, senta, senta na beleza. Tá de castigo, viu, nega? Sucesso! Tiaguinho Homem das Mãos Mágicas! Confunda não, seu Dani! Isso aqui é Passarinho Voz e o Porzão 2.0! 9653-3160! Telefônio do Sucesso! Show de bola! Passarinho Voz! Isso aí é só um aperitivo, Angelo, do que vai acontecer hoje. Passarinho, qual a agenda, assim, para o mês, assim? E telefone para contato, eu vi você dando telefone para contato, queria que você deixasse o telefone em contrato aí, o pessoal que já está acessando, querendo pegar, quer contratar, Passarinho Voz, aí o número do telefone. Olha, hoje a gente vai estar lá no sítio Cachoeirinha, né, dia... Me ajuda aí, Tiaguinho, me ajuda. Dia 19, lá em Bonito Santa Fé, a festa dos melhores do ano. Galera do Bonito Santa Fé, aguarda aí que a gente está chegando. Dia 19, é a festa dos melhores do ano, a gente está lá marcando presença, fazendo a festa na ABB, lá de Bonito Santa Fé. Aí tem também no dia 26, dia 20, está funcionando aqui? Está, sim. Pronto. Dia... Ah, para o Tiaguinho, fala, Tiaguinho. Tudo bem, né? Agenda primeira. Agenda primeira? De luxo. Olha, lembrando para a galera que no dia... É no dia 26, dia 26 a gente vai estar lá em... Na Baixa Grande, dia 26 em Baixa Grande, dia 16 de novembro, lá no sítio Almas, no dia... Me ajuda aí, Tiago, na agenda aí. É porque há muitas festas. Olha, mas está bom, viu? Pelo que eu estou vendo. E lembrando para a galera que dia 1º, dia 1º de dezembro, tem a primeira grande tropa de elite, aqui em Cajazeiras, né? A gente vai estar lá de volta no Parque Estrela Show, no Estrela Parque Show, né? Inclusive, mandar um abraço aqui para o nosso grande amigo lá... Eduardo. O Eduardo. Pois é, o Eduardo deve estar assistindo agora. O Bloco Faustino, gente boa demais. Grandes bandas de forró, vai passar por lá, entre elas a gente está lá. Inclusive, eu apresentei a vaquejada, foi um sucesso absoluto. Show de bola. Graças a Deus. Esse ano foi um... Foi um sucesso absoluto. Mas no seu grupo tem Elisa, né? Pois é. Elisa, cadê a Elisa, hein? Elisa, que antigamente era Elisa Estrela. Aí, quando entrou no Forro Zão 2.0, agora estourada em todo o Brasil. Agora ela é a Elisa Show, que no show eu costumo dizer, né? Elisa, show, show. Tá aí a Elisa Show. Vamos tocar mais um, hein? Eu vou convidar a Elisa para ela vir para cá, para que ela também possa cantar, porque canta demais também. Inclusive, são casados, né? É, é. A família... Ah, você contratou já a família completa, né? Não, aqui foi o pacote completo. Daqui uns dias a mina dele vem cantar também. Aí fica todo mundo feliz. Um pacote legal. Pronto. Vamos, canta mais um aí, passarinho. Mais um aí, Tiaguinho. Essa aqui é mais uma do Repertório Novo. Passarinho Brasil Forro Zão 2.0. Juntos e misturam. E a dancinha, Tiaguinho. A dancinha. Uh! Paredão E onde mais tu quiser Olha no meio da cachorrada Ou no meio das mulheres E a batocada no paredão E onde mais tu quiser Olha no meio da cachorrada Ou no meio do cavaleiro E as menininhas E a dancinha Manda lisa A mulher mais estourada De Cajazez E o Anjaduinho Ela não tá estourada E pipocada Mas eu encaixo a primeira E você vai vir de ré Mas eu encaixo a primeira E você vai vir de ré Mas eu encaixo a primeira E você vai vir de ré Eu encaixo a primeira E você vai vir de ré Vem de ré Vem de ré Uh! Passarinho Brasil Forro Zão 2.0 Juntos e misturados Tiaguinho nos teclados O homem das mãos mágicas E é pra tocar no paredão E onde mais tu quiser Olha no meio da cachorrada Ou no meio do cabaré E é pra tocar no paredão E onde mais tu quiser Olha no meio da cachorrada Ou no meio da mulher Vai Tiaguinho Uh! E a dancinha? É dois pra lá e dois pra cá, né Tiago? Sucesso! Sucesso! Mas eu encaixo a primeira E você vai vir de ré Mas eu encaixo a primeira E você vai vir de ré Mas eu encaixo a primeira E você vai vir de ré Encaixo a primeira E você vai vir de ré Vem de ré Vem de ré Vem de ré Sertão alerta, estourado e pipocado em todo o Brasil. É babado, meu amor, não avisei? Show de bola. O show demora quanto tempo, passarinho? O show da gente... Naquele tempo as bandas cantavam 5 horas, mas hoje não cantam mais. É, hoje, digamos que das 5 horas nós teremos duas, não foi, Teatro? Hoje, mais ou menos, são 3 horas de show. O repertório da gente é um repertório variado. Temos música nova, músicas da atualidade, e temos também aqueles forrozinhos das antigas. Tem o Vaneirão, tem aquelas músicas que a Vaquerama gosta. Você gosta das músicas do Vaneirão? Eu gosto, eu gosto. Até porque sou do Ceará... Você falou aqui também, quando você falou na questão de vir no Ceará, e também no Rodeio, que também tem essas músicas. É porque no Rodeio a gente tinha muito um encontro com os amigos, o pessoal das bandas, né? A galera dos Brasa, Cavalo de Paço, essas bandas forró das antigas. E eu procuro mais trazer, voltar mais para aquela região ali do Ceará, né? Convidar a Elisa para entrar aqui. Venha, Elisa, para a gente cantar aqui, porque... A mulher mais estourada do Cajazeiras. Está por fora. Instagram, Facebook, Twitter... Pode seguir ela aí. E é bom. E a diferença, né? Você traz um show que tem... Você como cantor, e tem uma cantora sempre... O show fica mais belo, né? Porque tem aquela questão de vozes, e a gente fica muito feliz de estar recebendo. Traz para cá. Isso. Vem para cá, Elisa. Fica aqui ao lado do passarinho. Vou ficar aqui. Ah, não. Não, uma vez o cidadão chegou para o início. Eu jurava que você tinha uns dois metros. Acho que não. O problema é a TV que é baixo. É a tela. A tela que ajuda, viu? É, a tela ajuda muito, né? A tela ajuda, viu? Ajuda muito. Elisa, canta uma para mim, hein? Porque vocês começaram a ter um tempo já o Forraza 1.0. Olha, o Forraza 1.0 começou... A festa de estreia da gente foi no dia 5 de maio, né? Foi no dia 5 de maio deste ano, né? Eu acredito, dia 5 de maio agora de 2014. Onde foi? Foi a... A gente... A festa da gente foi lá... Ali na palhoça do Serafim, né? Foi a festa do lançamento da gente. É... Graças a Deus a gente fez o convite. Todo mundo foi nos prestigiar. E graças a Deus está dando certo, Angelo. Até agora, é... Tem momento bom, tem momento ruim. É música, é música isso mesmo. Tem os seus momentos altos e baixos. E a gente espera que... Sempre nos shows que a gente faz, a gente leva Deus em primeiro lugar, que eu acho que é o certo. O que eu acho pouco ainda é a questão da valorização financeira. Certo. Porque você mostra um bom trabalho e, de repente, você não é reconhecido. Com certeza. E, às vezes, quando você é contratado para uma festa para tocar duas horas, o cara quer que toque você só quatro, cinco horas, sem intervalo, às vezes não dá um copo d'água, às vezes tem dono de bar que cobra até o que você bebe. É, e você tocou numa tecla muito importante, numa questão importante. Nessa questão, muitas das vezes, as pessoas não valorizam o que é da casa, o que é da terra, né? Às vezes dizem, ah, vou contratar vocês. Aí acham assim, não, o grupinho é pequeno, qualquer coisa dá certo. Mas todo grupo que se preza, ele vai tocando e ele quer o crescimento, né? Assim como a pessoa tem aquela empresa, ela quer investir e quer crescer, quer levar mais além. Então, para se aperfeiçoar, tem que se investir e tem que ir. Isso é verdade. E o contratante tem que reconhecer isso também, né? Então, beleza? Opa! Vamos lá. Soltam aí para a gente aí. Hey, hey! Hey, hey! É 2.0! Hey, hey! Hey, hey! Final de semana, ela liga pras amigas e combina, eu tô passando aí. Hoje a noite é nossa pra beber e pra curtir. O carro lotado, som bem alto, mais um toque de perfume. Retoque na maquiagem, para o carro e desce flash. Parece até que são rainhas da balada Quando ela chega, toda festa para Parece até que são rainhas da balada Quando ela dança, toda festa para Ela só toma uma uísta de primeira Quando ela desce e começa a descer E começa a descer Eu desce e desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 vem mamãe Parece até que são rainhas da balada Quando ela chega, toda festa para Parece até que são rainhas da balada Quando ela dança, toda festa para Seja, desce, 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 desce Final de semana, ela liga pras amigas E combina, eu tô passando aí Hoje a noite é nossa pra beber e pra curtir O carro lá tá, som bem alto, mais um toque de perfume Retoque na maquiagem, para o carro e desce flash Parece até que são rainhas da balada Quando ela chega, toda festa para Parece até que são rainhas da balada Quando ela dança, toda festa para Ela só vai descer Ela só toma o bicho de primeira Quando tá, toda festa para o bicho de primeira E começa a descer E começa a descer Eu desce, 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 vem mamãe Desce, 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 desce Parece até que são rainhas da balada Quando ela chega, toda fecha ou para Parece até que são rainhas da balada Quando ela dança, toda fecha ou para Parece até que são rainhas da balada Quando ela chega, toda fecha ou para Parece até que são rainhas da balada Quando ela dança, toda fecha ou para Eita, Forrozão Alvivaço para você 2.0 Passarinho Góes, ele já show Ângelo, lindo Uau Show de bola, maravilhoso show de vocês Passarinho, contatos novamente Quem quiser contratar o show de vocês Olha, para contratar o Forrozão 2.0 Pode ligar na Paraíba, 0-8-3-9653-3160 Ou o telefone da Clá, Tiaguinho Diga aí com uma delícia É, tem dois, né? Tem, claro, né? 9179-1034 ou 9663-4984 E avisar para a galera também Pode entrar na página do Palco MP3 E conferir essas e outras músicas, né? Olhar, ver as fotos Pode se virar fã, se tornar fã também da nossa banda E você pode também adicionar aí no Facebook, né? Procura aí, Passarinho Góes, o caba mais bonito que apareceu primeiro é eu, não tem errada Passarinho, DVD, já pensa em algum lançamento do DVD? A gente está com um projeto, provavelmente no finalzinho agora desse ano, para o começo Provavelmente, acredito que em janeiro, a gente possa estar com esse projeto da gravação do DVD É porque, como você falou agora há pouco, a dificuldade, né? A gente tem aquela dificuldade, às vezes não tem o apoio E tem que pagar transporte Isso, e o Andorinha só não faz verão, né? Então a gente depende muitas das vezes, tanto dos empresários, como daquelas pessoas que Realmente querem ver o trabalho da gente se multiplicar, crescer e ir adiante, né? Como diz o ditado, ir para frente, como dizem Então, se você é um admirador do nosso trabalho, quer fazer parte, né? Do nosso projeto aí, Passarinho Góes e Fozão 2.0, Elisa show Então, pode entrar em contato com o amigo Angelo Lima, que dá tudo certo, meu filho Olha que bom Passarinho canta mais uma, Elisa canta outra Porque daqui a pouquinho tem um diário esportivo, às 7 da noite E a gente, com certeza, fica feliz demais de estar recebendo você Porque vejo você, primeiro de tudo, todos que passaram aqui Mas você tem um diferencial, você é um cara humilde É um cara que eu conheci há pouco tempo, mas é de fácil acesso As pessoas, às vezes, conhecem as pessoas Quando eu vi você, o impacto, esse cara tem um QI Ele é alegre e conheci você no varanda E peguei de vez, e graças a Deus tenho a sua amizade Tenho certeza que, enquanto eu estiver aqui, esse espaço vai estar liberado pra vocês Mostrar o trabalho de vocês Porque eu fico feliz Porque o que eu vejo hoje é a juventude procurando, infelizmente O álcool, a droga, né? As festas se acabando E você não, a sua juventude É pai de família Amanhã eu diria as crianças, hein? Inclusive, eu quero aproveitar que o espaço está... Olha aí Olha aí, assim, gente Não esquece, viu? Mandar um beijo todo especial pra minha esposa Pra minhas duas filhas Mariana e Ana Maria Até porque amanhã... Gira a criança Amanhã é dia das crianças Dia de Nossa Senhora Aparecida E mandar um beijo e um abraço também pra filha do Tiaguinho É, Letícia A Leleia Tá em casa, ela tá em casa Ela assistindo, né? Então, um abraço e um beijo a todas as crianças E dizer, Angelo Lima Que eu tô muito feliz com esse projeto Tomara a Deus que dê tudo certo Assim como a gente tá planejando Porque até agora aqui na família Fozão 2.0 É só pensamento positivo, cara Muitas dificuldades tem Muitos sacrifícios tem Mas eu acho que não se começa uma casa de cima Tem que se começar de baixo Com alicerce Com dedicação Com amor Respeito aos próximos Graças a Deus a gente hoje É uma banda que a gente Tudo que vai se fazer a gente combina Será que isso vai dar certo? Vamos ver se dá certo Então não é por acaso A gente faz as coisas conforme A gente dança conforme a música Verdade, verdade Graças a Deus que tá dando certo Canta uma, a Elisa canta outra E aí a gente encerra o programa Nessa... Final de tarde, começo de noite, né? Sete horas A gente já fica feliz demais Agradecer a sua presença Tiaguinho, da Elisa Conheço os dois também De outras bandas aqui Que já passaram por aqui E são também um casal fantástico Também que eu tenho amizade Quando locava som Loquei som Onde eles puderam tocar Conheço o trabalho de todos E você com certeza Com esse casal Tem muito a crescer Pelo profissionalismo Pela credibilidade Pelo respeito também Que ele tem E o compromisso De passar a boa música De ser compromisso com o horário E com certeza Pé no chão Que vocês vão chegar lá Com certeza Agora me diga uma coisa Meu filho Eu tô... Eu tô... Eu tô gordinho aí na televisão Porque... Tá forte, tá forte Porque o Angelo Lima disse Que o cara achou Que ele era bem... Bem grandão, né? Então a minha maior vontade De vir no programa Do Angelo Lima é sério Vou contar um segredo aqui É porque eu digo Rapaz, na televisão Eu vou ficar mais gordo, viu Tiago? Vou ficar mais... Uma coisa mais forte Um negócio bem legal Então vamos lá, Tiaguinho? Vamos tocar mais um aí Essa aqui é a próxima Piradinhas de todo o Brasil Sucesso Forza 1 2.0 Chuta e mistura Tinha lá no forró Tá doidinha Piripi-piri-piri-piri-piri-piri-piradinha Ela tá doidona Tá fora da casinha Sucesso Ela não anda Ela desfila Chega na festa Arrasa na pista Todo mundo olha A galera quer pegar Mas ela tá de boa Só querendo dançar Quando ela chega Ela vira piradinha E a gatinha Pede a linha Piripi-piri-piri-piri-piri-piri-piradinha Ela tá maluca Ela tá doidinha Piripi-piri-piri-piri-piri-piradinha Ela tá doidona Tá fora da casinha Eu disse Piripi-piri-piri-piri-piri-piradinha Ela tá maluca Ela tá louquinha Piripi-piri-piri-piri-piri-piradinha Ela tá doidona Tá fora da casinha Sucesso O Homem das Mãos Mágicas, Tiaguinho é o nome dele Estourado e pipocado, olha a cara dele Sucesso Ela descina quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Depois do tempo ela fica piradinha Desce do salto, a gatinha pede a linha Ela tá maluca, ela tá louquinha Ela tá doidona, tá fora da casinha Eu disse piripiri, piripiri, piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Ela tá doidona, tá fora da casinha Já vim pro Madalisa, tá doidona, tá fora da casinha A mulher mais estourada de Cajazeiras O Rosão 2.0, Passarinho Góis e Alisa, show, chute e misturado Só comendo pelas veradas, né, Madalisa? Show de bola Bom, foi um prazer receber vocês A última música vai ser a dela, viu? Ela vai encerrar cantando, a gente vai encerrar o nosso programa Porque aí vem agora o professor Redo Isman Lopes Com o Diário Esportivo, o pai da matéria, trazendo tudo sobre o esporte Mas ele não é aquele que tava brabo, não, né? Não, 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 não Aquela ali foi uma comédia, foi engraçado Não, 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 ali foi outra, ali foi outra Mas ali mostrou a realidade, é o programa ao vivo Eu gosto do programa ao vivo Se tem erro, faz ao vivo, contando coisa montada demais Quando... tem um canal aqui que tá em primeiro lugar de tudo Mas coloque um repórter dele, um repórter dele ao vivo Que ele não fala nada É Tudo tem que ser esquematizado e gravado A gente faz ao vivo Ao vivo, como deu detalhe, ao vivo é mais gostoso, né? Massarim, obrigado por tua presença Nosso amigo Tiaguinho e Elisa Elisa encerra agora, cantando a última E deixa aí suas considerações finais Pra você se despedir dos nossos telenautas, né? Isso, eu quero agradecer, Angelo Primeiramente a todos vocês que fazem parte desse programa Maravilhoso Que a gente já vinha combinando há muito tempo, né? Já, mais dois, um mês mais ou menos Mas, modéstia a parte, você sabe o tempo, né? A questão da agenda sempre dava errado Quando você ligava, oh, a gente vai viajar E tava de saída Quando não tava saindo, tava chegando Tava chegando, tava saindo Então eu quero agradecer a você, né? E dizer, parabenizar por esse seu trabalho Tá muito bacana Agradecer aos meus parceiros, né? A Elisa, meu parceiro Tiago aqui E dizer o seguinte Agradecer a você, internauta de todo o Brasil Que participa Não só no programa do Angelo Lima aqui Mas também que interage com a gente durante a semana No Forrozão da 94 Através do Face Através das redes sociais Muito obrigado a você que assistiu a participação da gente aqui E a Elisa Show, arrocha o nó Encerra aí, minha filha Então eu vou logo deixar aqui o meu tchau Eu vou desejar a todos Que a próxima segunda-feira estaremos de volta Dentro do Sertão Alerta Com muito mais informação E agora a última com o Forrozão 2.0 Tchau É isso aí Eita, Forrozão, papai Forrozão 2.0 Simbora Show O que é isso, bebê? O que é que é isso, bebê? O que é que é isso, bebê? Vai, vai, oi O que é que é isso, bebê? 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 As minas viram quando chega sexta-feira Liga pras amigas pra cair na bagaceira A festa é do café fofo É notícia nacional Aqui é diferente E as minas passam mal O que é que é isso, bebê? 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 Vai! As minas viram quando chega sexta-feira Liga pras amigas pra cair na bagaceira Que a festa é do café fofo É notícia nacional Aqui é diferente E as minas passam mal O que é que é isso, bebê? 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 Vá! O que é que é isso, bebê? O que é que é isso, bebê? O que é que é isso, bebê?